Marcinho Moreno, a pegada do momento. A partir de agora, ao vivo. Juntos! Pessoal de Floresta Miroca, pessoal de Floresta Miroca, é isso aí? Pado, é muito natural, vamos juntos aí? Já que a gente chegou ao ponto, no ponto final Você disse que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não me pedi pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Pode vagar com as suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo e desceu lá Eu não tô pronto pra dar pra borrada Deixa eu te superar Marcinho Moreno, tá ficando o tempo Já que a gente chegou ao ponto, no ponto final Você disse que não sente mais nada Vou aceitar, vou aceitar Sua decisão Só não me pedi pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Chama nós!